Vamos para o dois então, gente Essa pergunta aqui é legal Na visão de vocês Vamos começar até Passar essa bola, até pôr um Marcola aqui Acho que ele vai ser o cara que vai responder isso para a gente Na visão de vocês O que é um produto de dados? Todo mundo fala de dados, mas o que é esse produto de dados? Legal Bacana Matheus, o produto de dados Um dos produtos de dados Que nós consideramos na ClickSign São efetivamente aquele Conjunto de dados que a gente consegue Entregar com qualidade Confiável Para as diversas áreas da empresa Então isso é uma Coisa super importante E aí eu vou direto, vou usar exemplos Disso, quando a gente está falando De receita, a gente está falando De um lugar onde a empresa Inteira vai ver a receita Da empresa Parece meio besta, mas a área de vendas tem um número O financeiro tem outro número O marketing tem um terceiro número Sabemos muito bem disso Então quando a gente fala de produto de dados É justamente isso A gente entregar algo acessivo Confiável Que realmente vai entregar Aquele valor Ou enfim Aquilo que ele se propõe Efetivamente a entregar Então acho que esse é o primeiro nível De produto de dados O mais legal O mais bacana Aquilo que realmente Digamos, vai gerar o grande valor Do stakeholder Mas muitas vezes a gente também Não está falando E é importante dizer Em um momento Se fala de ferramentas Pode ser o QuickSight Pode ser o Looker Pode ser uma Google Sheet Enfim, uma conexão Do Sheets Para pegar os dados Pouco importa A gente está falando Da estrutura Daquilo que realmente As tabelas Enfim, conjuntos de dados Que vão ser tocados nisso Obviamente, dependendo do nível Novamente Um nível C Vai ver um dashboard Bacana Outros níveis Vão poder dar drill down No dado Enfim É importante não confundir Obviamente com visualização De dados Mas para nós também Produtos de dados Também parte De algumas coisas Que nós construímos Para a nossa arquitetura Para a nossa infraestrutura Funcionar corretamente Então nós entregamos Coisas muitas vezes Para nós mesmos Que acabam muitas vezes Evoluindo De uma maneira versionada Porque a gente entende Que isso pode ir melhorando Ao longo do tempo Então boa parte Do que a gente vai construir Caindo de novo Na parte de infraestrutura Em gestão passiva Legal A gente tem tudo isso aqui Para construir Como é que a gente monta Um primeiro setup De coisas Que a gente já começa A gerar valor Com isso Já começa a receber dados Mas que a gente não precisa fazer O caminhão de coisas Que a gente precisa fazer A gente já sai gerando valor Então a gente considera Isso também Muito importante Para os nossos Produtos de dados A gente gera Produtos de dados Para nós mesmos Para que a gente Consiga estruturar As coisas De uma melhor forma E de uma maneira versionada Com a versão 1 Depois com a versão 2 Depois com a versão 3 Enfim É essa evolução Então acho que Essas são as duas Grandes visões Que nós temos aqui De produtos de dados E por favor pessoal Me complementem E para que a gente